Música Hoje estou com o Dr. Ronald Nogueira, presidente do 14º Tribunal de Ética e Disciplina. Doutor, explica pra gente um pouco qual que é o papel do tribunal, explica um pouco pra quem está nos assistindo. O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil tem, por princípio, cuidar da advocacia, dando o respaldo necessário tanto para os advogados quanto para eventuais clientes com dúvidas, para a sociedade em geral que tem algum problema a ser resolvido, o respaldo sempre no judiciário. E como é que funciona esse trâmite? Se por acaso um cliente que se serviu dos préstimos profissionais de algum advogado tiver alguma dúvida, ele deve procurar a subseção, a comissão de ética da subseção, fazer a respectiva reclamação para que seja analisado pelo tribunal no futuro. E o tribunal é composto por advogados que trabalham voluntariamente, não é isso? O processo, quando é distribuído para o tribunal de ética, é nomeado um assessor. Esse assessor apresenta o seu relatório com uma opinião especificada e com base no estatuto. Se existe ou não fundamento para ser recebida a reclamação. Recebendo a reclamação, se existir fundamento, o presidente recebe a reclamação e nomeia um relator para apresentar o respectivo relatório e voto, até a fase de julgamento. Se a pessoa que apresenta a reclamação não tiver advogado, o tribunal vai lhe nomear um defensor dativo, até ser decidida a reclamação perante a sessão de julgamento. O senhor que assumiu recentemente aqui o TED, agora quais são os desafios que o senhor tem aí pela frente? Os desafios, por visto, são muitos. Para conciliar o escritório, o TED e dar assim uma otimização no serviço. Mas o grupo de relatores que nós temos hoje, eles estão praticamente colaborando e participando dessa nova gestão. Se eu tiver alguma dificuldade, eu sempre tenho 27 pessoas que podem participar dos processos como relatores, que eles vão apresentar os respectivos relatórios, vão dar ideias, sugestões para nós otimizarmos todinho esse andamento com a maior brevidade possível, para ninguém ficar sem resposta. Doutor, então, para as pessoas que estão nos assistindo, que tiverem alguma dúvida nos seus processos, tiveram algum esclarecimento, que orientação que o senhor daria? Para essas pessoas que se serviram de serviços profissionais e que possam ter dúvidas ou alguma orientação, existe a Comissão de Ética da Subsessão da Ordem. Eles recebem as pessoas, vão orientar e vão dar o devido andamento nas dúvidas e reclamações que possam surgir pelos serviços que estão sendo prestados ou que foram contratados. Ótimo, então, doutor. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a atenção de vocês e o tribunal está à disposição para outros esclarecimentos quando forem necessários. Legenda Adriana Zanotto